Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu vou trazer mais informações, novidades sobre Resident Evil 3 Remake mas antes, já vai deixando o seu like, porque é vídeo informativo eu acho que merece o seu like, também ajuda muito a gente também já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativa sininho ativa a notificação, ativa tudo e compartilha esse vídeo e o nosso canal com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube inclusive, uma dica, dá uma olhadinha na descrição porque eu criei umas metas para o Resident Evil Database eu criei umas metas bem interessantes aí que muito vão lhes interessar também então eu acho que compartilhar, se inscrever, dar o like, aumentar o engajamento desse canal vai ser interessante não só para mim, mas principalmente para você é tipo aquela coisa do... o aniversário é meu, mas o presente é seu é tipo isso aí galera, saíram algumas novidades de Resident Evil 3 Remake na revista Official PlayStation Magazine do Reino Unido que também... a sigla dela é OPM e aí um usuário do Reddit pegou todas essas informações da revista e compilou em forma de tópicos e aí eu fiz uma notícia aqui para o Resident Evil Database lembrando que eu não tive acesso à revista então eu tenho que confiar no que o usuário do Reddit falou e eu acho que não tinha por que ele mentir porque afinal de contas é uma revista, né? então vamos pontuar aqui todas as informações que ele contou vamos começar falando do Nemesis de acordo com os produtores, em uma entrevista para a revista OPM o Nemesis vai ter uma inteligência artificial aprimorada em relação ao Mr. X do Resident Evil 2 Remake então se você sofreu com o Mr. X meu amigo, prepara os Rivotril aí para lidar com o Nemesis porque eu acho que o negócio o bicho vai pegar inclusive, né? você queria tanto ver o Nemesis em HD talvez você enfarte com o Nemesis em HD vai se preparando prepara o coração eu já acho a inteligência artificial do Mr. X muito boa e aí tem até uns rumores de que o Nemesis poderia entrar na Save Room eu acho que não eu acho que a Save Room sempre foi meio que sagrada e eu acho que você quebrar esse padrão é um pouco de mancada com o jogador mas também se ele entrar, para mim, tanto faz como tanto fez eu preferiria que não entrasse e mantivesse a Save Room como um lugar sagrado o refúgio do jogador até para você poder arrumar seu inventário com calma e tudo mais mesmo que eles coloquem o inventário em tempo real diferente do Resident Evil 2 Remake, por exemplo eu acharia mais interessante se fosse assim mas eu mesma não conta nada a minha opinião não é verdade? eu não sou da Capcom não é verdade? mas o Nemesis tem algumas vantagens em relação ao Mr. X ele corre, ele anda armado ele tem uma inteligência realmente muito maior do que o Mr. X e aí também, por isso que o jogo vai ter um foco maior em ação comparado com Resident Evil 2 Remake porque a galera está falando muito desse negócio de foco em ação mas elas estão esquecendo do final da frase comparado com Resident Evil 2 Remake, tá? e ainda sobre o Nemesis de acordo com os produtores eles chegaram a criar um Nemesis em tamanho real para ele poder ser escaneado no processo da fotogrametria e ser incluído na R-Engine então, cara, imagina imagina um Nemesis em tamanho real eu espero eu não sei se eles vestiram alguém porque o Nemesis é muito alto eu não sei se eles vestiram alguém e, sei lá, pegaram alguém muito pequenininho para fazer a captura de movimentos da Jill e do Carlos e dos outros personagens para poder ter essa diferença de tamanho de que pegasse uma Monique com um metro e meio de altura para fazer o mocap da Jill e pegasse uma pessoa de um metro e oitenta para fazer o Nemesis então, eu não sei se eles pegaram um boneco e vestiram como se fosse o Nemesis e depois só capturaram o rosto de alguém mas eu espero que se eles tiverem feito isso eles tenham guardado sei lá, coloca no hall na recepção, no lobby da recepção da Capcom dos Estados Unidos da Capcom do Japão, na verdade porque quando eu for para o Japão eu quero muito poder tirar foto com esse Nemesis e vai ser no mínimo engraçado sei lá, um Nemesis de dois metros e meio e eu com um metro e meio de altura vai ser no mínimo engraçado e é claro que eu vou fotografar isso então, Capcom, por favor por favor, guarda esse Menezes para nós guarda os Menezes para nós e eu falo os Menezes, na verdade porque o Nemesis tem diversas mutações então, se escaneou se criou um Nemesis na verdade, tem que criar vários Nemesis porque ele tem as versões mas enfim, gente eu não entendo nada de fotogrametria fotrografia com o Nemesis na Capcom do Japão eu estou muito engraçadinha hoje, né estou meio humorada não sei o que está acontecendo comigo mas voltando a falar sério agora eles também falaram sobre o som e eles falaram que o som vai ter um aspecto muito importante porque, por exemplo você está lá esperando para passar numa área urbana ali na rua e aí o som vai ser muito importante para você saber de onde está vindo o barulho de algum inimigo e isso também já foi trabalhado no próprio Resident Evil 2 Remake com os passos do Mr. X porque quanto mais perto tivesse o som dos passos dele mais risco você estava correndo agora, se você percebe que o som dos passos estão mais distantes aí você fica um pouco mais tranquilo e assim como o som também foi muito importante para você chamar a atenção dos inimigos, né o próprio Mr. X quando você faz barulho ele desperta, né ele já spawna e ele vem atrás de você desperta entre aspas, né e aí ele vem atrás de você, né ele, sei lá ele dá um teleporte ó meu Deus um som ali e aí ele aparece quase que na sua frente ele se materializa quase que na sua frente e a mesma coisa os zumbis às vezes o zumbi está quietinho na dele aí você dá um tiro ele escuta e aí ele vem ou às vezes o zumbi está fingindo de morto no chão e aí você dá um tiro ele levanta, né então o som vai continuar tendo essa importância no Resident Evil 3 Remake assim como teve no 2 Remake também os produtores também confirmaram que o mundo não vai ser um mundo aberto, né os cenários de Resident Evil não vão ser um mundo aberto mas que mesmo assim você vai poder passar por vários lugares da cidade e inclusive lugares icônicos como o Posto Stagla o Hospital o Raccoon Press que é a parte do jornal de Raccoon City então todos esses lugares vão ser acessíveis lojas e tudo mais e provavelmente ampliado assim como eles fizeram com o RPD que eles aumentaram a área do RPD eles devem também aumentar a área das ruas da cidade produtores já tinham confirmado que o Carlos teria uma participação maior nesse jogo e agora eles confirmaram que o Carlos vai ser jogável assim como no jogo original mas a gente não sabe se também vai ser ampliado ou se vai ser um trecho curto como é no jogo original a própria Sherry e a Ada apesar de terem os seus trechos jogáveis diferentes do jogo original do Resident Evil 2 original no remake o trecho delas é diferente mas eu acho que acaba sendo meio que o mesmo tamanho talvez um pouco mais um pouquinho mais expandido que você faz um pouco mais de coisas então eu acho que talvez o trecho do Carlos seja levemente expandido mas não sei se ele vai ter uma campanha só dele esse tipo de coisa eu não me iludiria com esse tipo de coisa eu manteria bem os meus meus pés no chão em relação a esse tipo de coisa pra não se decepcionar aliás esse canal o Resident Evil Database aqui ele tem uma particularidade porque é assim antes do jogo ser lançado a galera fica hateando absolutamente tudo que sai reclama da roupa reclama do óculos escuro da Ada reclama da roupa da Ada reclama que a Jill tá parecendo a Lara Croft reclama do Mr. X reclama de tudo reclama que o Mr. X usa chapéu reclama de tudo aí eu vou botando panos quentes ó galera vamos esperar o jogo sair porque a gente não pode sair hateando e boicotando o jogo por causa de coisas apresentadas pra gente que a gente não conhece o contexto da coisa então vamos aguardar aí o jogo sai e aí todo mundo ama o jogo o jogo mais perfeito ícone zero defeitos e aí eu começo a pontuar os problemas às vezes até os mesmos problemas que a galera tava criticando que é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco e aí a galera começa a me xingar falando que eu sou hater do jogo e tudo mais né então eu não reclamo agora pra reclamar depois tá bom gente brincadeira gente eu não vou reclamar dessa vez eu vou tentar prometo mas esse aspecto que a galera tá hateando eu vou deixar pro fim do vídeo então segura a periquita ou o periquito aí que eu já vou falar sobre isso primeiro eu vou falar sobre as minhocas as minhocas do jogo aquela maldita grave digger e aquelas minhoquinhas que são as filhotes dela né vão tá no jogo essa parte por mim podia ficar de fora assim tipo deixar as aranhas de fora deixar os corvos de fora deixar a mariposa de fora do Resident Evil 2 remake podia deixar de fora pra mim também a grave digger no 3 remake porque eu absolutamente detesto esse bicho né até existe uma uma história de que eles teriam deixado de fora essas criaturas por questão de gatilho né porque até a palavra gatilho tá muito na moda né que ah tá me dando gatilho né e aí a galera brinca que é tá me dando gatinho né e ó a grave digger me dá gatinho tá Capcom então eu não quero o grave digger já deixou de fora os outros inclusive ó faz o seguinte ó pega agora as aranhas pode pôr as aranhas mas não põe a grave digger vamos barganhar eu vim aqui pra barganhar Capcom ó põe aranha corvo mariposa põe o que você quiser mas deixa a grave digger de fora porque me dá gatinho os produtores também confirmaram que o jogo não vai ter mais de um final assim como no jogo original que tem dois finais então se o Nikolai for embora no último helicóptero ele sobreviveu se o Nikolai morrer ele morreu eu espero que ele sobreviva porque eu acho que o Nikolai ele é um personagem muito bom pra ser desperdiçado inclusive eu tô com muita expectativa no Nikolai Capcom a senhora não estrague meu Nikolai senão eu lhe mato tá a senhora cuide bem do meu Nikolai porque eu gosto muito do Nikolai eu acho ele um baita de um personagem então eu acho que desperdiçar uma possível volta dele na série seria uma pena mesmo eu acho que o Nikolai podia voltar num oito agora que a Umbrella ressuscitou voltou dos mortos é né então a Umbrella é uma morta-viva oficialmente já que ela voltou dos mortos o Nikolai podia voltar aí nessa Umbrella Azul né que é a New Umbrella né podia voltar podia voltar o Morgan Lansdale do Revelation Zoom podia voltar Alex Wesker não sei enfim sabe tem muitas coisas que dá ainda pra aproveitar do Nikolai e ele é um baita de um personagem e eu espero que a gente tenha bastante de simulação dele no Resident Evil 3 remake a Capcom que não me decepcione e aqui tem dois pontos que ficaram ambíguos na matéria inclusive a pessoa que postou o resumo no Reddit ela foi bastante questionada sobre isso porque muitas pessoas tiveram acesso a revista até por ela ser em inglês ela acaba sendo muito mais acessível o conteúdo dela acaba sendo muito mais acessível e aí tem o primeiro ponto aqui que ficou ambíguo e muitas pessoas disseram olha não é exatamente não é que dizer que os produtores disseram isso exatamente isso foi uma conclusão tirada pelo autor da matéria da revista então a gente vai ter que aguardar por mais confirmações uma confirmação realmente oficial realmente oficial dos produtores talvez nas redes sociais talvez numa entrevista nova vamos aguardar aí talvez num trailer alguma coisa assim mas de acordo com a matéria da revista e isso não foi confirmado ainda até a publicação até a gravação desse vídeo na real eu estou gravando no dia 12 de janeiro e vai ser publicado no dia 14 de janeiro a gente não tem a confirmação ainda aparentemente não vai haver o modo The Mercenaries que estreou do Resident Evil 3 depois se repetiu no 4 no 5 no 6 e aparentemente não vai ter o modo The Mercenaries o minigame extra The Mercenaries no Resident Evil 3 remake talvez o Resistance tome o lugar só que o Resistance na verdade ele não é bem um The Mercenaries o Resistance ele de acordo com os produtores é canônico o Mercenaries não é e o Resistance tem uma pegada bem mais Dead by Daylight e aí dá também para eles até adicionarem coisas no Resistance e é uma coisa que até estava sendo especulada de que o Resistance na verdade ele é um jogo solo que vai vir junto com o Resident Evil 3 remake ou ele é um conteúdo extra do 3 remake até pelo tamanho do jogo o jogo vai ter aparentemente 43, 45 GB e dá para dizer que é contando com o Resistance porque quando você adquire o 3 você adquire o Resistance também mas eles vão ser jogos separados já que eles aparentemente vão ter troféus separados conquistas separadas ou está tudo no mesmo balaio e é isso aí e outra coisa também mesmo que não tenha o The Mercenaries agora eles também podem adicionar como eles fizeram com o Ghost Survivors no Resident Evil 2 remake que afinal de contas é um conteúdo não canônico em relação ao conteúdo do Resident Evil 2 remake ele é um What If eu até já fiz vídeo sobre o que é o What If aqui no canal eu vou deixar linkado na descrição para você entender o que significa o What If mas basicamente é um EC e se a fila do prefeito tivesse sobrevivido por exemplo então quem sabe eles não adicionem depois às vezes eles não adicionar agora mas eles vão adicionar no futuro e uma outra coisa que ficou aí em aberto a confirmação dessa informação é de que o jogo não teria aquele mecanismo de escolhas por exemplo quando você encontra o Nemesis toda vez que você encontra o Nemesis aparece toda ou quase toda vez aparece uma escolha lutar com o monstro ou entrar para o RPD se esconder no porão ou se esconder dentro do restaurante e jogar um negócio para explodir o restaurante esse tipo de coisa e de acordo com a matéria não vai haver esse mecanismo de escolhas como no jogo original e eu já estava meio que estava prevendo isso gente porque se o jogo ele tem esse ritmo dinâmico assim como tem no 2 remake também não sei se encaixaria esse formato das escolhas mas uma coisa é verdade o fator replay vai ficar bastante prejudicado mas também vai facilitar para a vida da Capcom se não tiver essas escolhas porque isso afeta muitas vezes as escolhas o destino do próprio jogo e também isso corroboraria está difícil vocês veem que eu estou gaguejando bastante hoje é domingo estou gravando um domingo então vocês relevem mas isso corroboraria para o fato de não ter mais de um final afinal de contas é aquela escolha que você faz na ponte quando você está indo para a fábrica de tratamento de água para o prédio de tratamento de água complexo de tratamento de água quando você está indo para lá e aí você encontra o Nemesis na ponte e aí você tem a escolha de pular ou de empurrar ele e aquilo vai definir o final verdadeiro do jogo então se não tiver esse mecanismo de escolhas que ainda ficou meio que em aberto porque teria sido uma pontuação de quem escreveu a matéria e não necessariamente dos produtores da parte da entrevista dos produtores eu acho que faria sentido dentro dessa proposta de não ter mais de um final mas é claro que eu fico bem chateada porque eu gostava da parte das escolhas apesar de eu sempre escolher a mesma coisa galera comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas informações se vocês acharam interessante as coisas se você ficou chateado com alguma coisa se você gostou de alguma coisa então coloca aí o que vocês acharam o que vocês mais gostaram o que vocês mais odiaram e lembre-se tem coisas ainda que estão meio que fiquem abertas mas se eu tiver acesso a essa revista eventualmente fiquem ligados aqui do canal então se inscreve dá o like aqui no vídeo compartilha porque se tiver mais alguma atualização é claro que a gente vai fazer um vídeo vai fazer uma live a gente vai sempre pontuar essas coisas tem o nosso site também residentevolta.tvs.com então acompanhe as notícias pelo nosso site às vezes a gente não é o primeiro site a postar as coisas assim como a gente também não é o primeiro canal a postar as coisas mas a gente tenta trazer a informação o mais fiel possível pra que você não saia aí espalhando fake news tá ok e gente eu tô brincando com esse negócio de fake news e de tal que tá gente eu não apoio nenhum político pelo amor de Deus vocês não me comecem com isso nos comentários porque político nem é gente gente é a gente que paga impostos e paga os salários políticos isso serve pra você Michael Warren prefeito de Raccoon City faz seu trabalho direito não fez né porque Raccoon City explodiu galera não se esqueçam que pra apoiar o Resident Evil Database você pode assinar o nosso padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito ó um realzinho por mês no cartão de crédito você bota ali no cartão que você cara não vai fazer a menor diferença pra você eu tenho certeza absoluta mas vai fazer muita diferença pra gente imagina se 100 pessoas fizerem isso são 100 reais a mais lá no nosso padrim pra que a gente possa continuar trazendo mais material pra vocês mais notícia mais vídeo mais live mais podcast mais tudo ou você pode nos apoiar diretamente aqui no YouTube clicando no botãozinho seja membro embaixo do player e nos apoiar a partir de 3 3 3 reais 3 reais inclusive vai ter sorteio de um Resident Evil 3 remake aqui no canal pra todo mundo que é inscrito e quem participa das nossas lives é regular nas nossas lives vai ter duas vezes mais chance de ganhar e os membros vão ter cinco vezes mais chance de ganhar independente do valor do apoio então cara a gente já tem vários sorteios exclusivos pra membros esse é aberto pra todo mundo porque como eu disse e deixei na descrição eu tô muito louca criei umas metas aí bem ambiciosas e o sorteio do 3 remake é a primeira então ó já se inscreve e participa das nossas lives então ativa o sininho pra você não perder nenhuma live nenhuma novidade aqui do canal e falando em lives a gente também faz lives na Mixer mixer.com barra redatabase ou residentevodatabase.com barra lives isso mesmo no plural e aí você pode assistir as nossas lives e lá também vai ter um monte de sorteio na Mixer então seja regular nas nossas lives na Mixer também pra você não perder nenhuma possibilidade de sorteio porque eu sei o sorteio que você gosta sorteio que você gosta então sim tô comprando você? tô então vai lá assistir as lives na Mixer você não vai se arrepender a plataforma é excelente entra lá e ó na descrição tem a nossa agenda de lives nosso cronograma de lives assim como também eu deixei um post na descrição com o nosso cronograma todo pra 2020 então acessa lá pra saber tudo que tem programado pra 2020 neste canal que a gente faz com muito carinho pra você fã de Resident Evil e por último e não menos importante porque esse vídeo já tá gigante lembre-se que a gente tem uma caixa postal então se você quiser mandar alguma coisa aqui pra gente mande na nossa caixa postal cujo endereço está na descrição e avise por qualquer uma das nossas redes sociais cujos links estão também na descrição que você mandou pra que a gente possa ir na agência buscar eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau